Avalho menino, solta papaiá, empina balão Não é culpa dele, é coisa da idade, se ele apronta Quebrando a vidra, se abarruçando a praça Roubando uma fruta, lá no seu tempo Tem sempre quem conta, que ele apanha Mas todo dia tá tudo normal É só o menino, que hoje batendo a mamãe, eu não calma E o que gosta do sangue, que vai me enganar Esses meninos de hoje, me lembra de ser Só eu e você O menino que gosta do sangue, que vai me enganar Esses meninos de hoje, me lembra de ser O menino que gosta do sangue, que vai me enganar Que vai me enganar, que vai me enganar E o menino que vai me enganar O menino que gosta do sangue, que vai me enganar O menino que gosta do sangue, que vai me enganar O menino que gosta do sangue, que vai me enganar O menino que gosta do sangue, que vai me enganar E o menino que gosta do sangue, que vai me enganar O menino que gosta do sangue, que vai me enganar Obrigada.